E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de limpar empim, meu pai e minha mãe já estão ali limpando Olha pessoal como vocês vão ver, olha como está o nosso empim que a gente mostrou a vocês plantando Vou virar a câmera aqui para mostrar melhor Aí pessoal, hoje a gente veio limpar esse empim, olha o tamanho que já está esse empim pessoal Estava precisando de uma limpa, mais uma E aí Vavau já está ali, olha Limpando, né Vavau? É, tirando o mato, jogou a gruba na sepa, agora está cobrindo O gruba Vamos limpar e agora ele vai Se desenvolver mais ainda, né? Crescer mais E madurecer rápido É E aqui está um clima bom pessoal, porque choveu bastante, agora está dando sozinho, é bom para a roça Está dando para cima do mendigo É, cresceu bastante Mas hoje pessoal, a gente também vai mostrar a grande diferença de uma plantação que recebeu um adubo na hora certa, né? E de outra plantação do mesmo tempo que ainda não recebeu adubação Aí você vai ver a diferença que faz adubação na roça Aí pessoal, como minha mãe falou, eu vou mostrar a vocês agora A diferença do empim com adubo, que é esse E agora eu vou mostrar a vocês o empim que foi plantado ao mesmo tempo desse E, só que nós não colocamos adubo ainda, a gente vai colocar essa semana aí Fazer qualquer plantação e não botar adubo, não vale a pena gente Eu não aconselho a ninguém fazer isso Vai lá Matheus Bora lá que eu vou mostrar a vocês pessoal Esse daqui Mostra até onde tem adubo Mostra para vocês até onde tem adubo pessoal Esse coache aqui é todo de adubo, ó Descanto aqui Eu vou mostrando a vocês Ó pessoal Aí é tudo adubado Tudo bem adubado Ó como tá linda A roça tá muito bonita de ar em pim, viu pessoal Aqui também tá adubado Tá adubado até aqui Dessa carreira aqui pra lá Tá tudo adubado Agora olha a diferença gente Olha o que não tá adubado, é pra isso Plantado no mesmo tempo Que o que tava adubado Só que olha pra isso Não tá amarelo Um empimzinho Fezinho, viu rapaziada Desse daqui Tá vendo meu povo Ó que diferença gente Um empim meio ralo Amarelo E o de lá É o empim que colocou o adubo Muita diferença né gente Olha o que é feito É esse daqui Pra colocar o adubo Como eu falei essa semana Pra ver se revida mais Mas esse daqui Que a gente colocou o adubo Pessoal Isso Aí gente Olha pra lá Tamanho dos pés daqueles lá Agora olha pra esses Que colocou o adubo Muito bonito Meus pés da manhã Ainda tão lá no canto Viu gente Hoje tem trabalho Aí rapaziada Nós temos lá do canto Já tá aqui Limpando essa mata aí Que eu não tive tempo De limpar logo Mas Tá limpando Deu tudo certo aí Já tá essa parte limpa E vamos nessa aí O empim está na minha altura Tá dando o meu imbigo Tá bonito Eu tô gostando Vamos nessa A chuva né Teve muita chuva aqui Quando tem muita chuva Enche as roças tudo de mato Rapidinho Comer agora Dois dias de sol A terra tá seca Saruba Deu um foguinho aí Graças a Deus Aí ali tá boa né Que o mato morre O mato morre É um boizinho que é bonito E que cai Tanto de mato Mato molha É Não perde a empim Assim ó Tem que puxar de mão Senão Ofende a raiz Aham Tá né Ofende a raiz Ó pessoal Pé de empim Diferente Olha como é Esse daqui É o empim Santamaro É o que leva Serreio Pra madrinha feita É o que é rapidinho Serreio Mas diz que não pode Deixar engrossar não Não é Vavau Ficar muito velho Na roça não Que fica Amargo Fica amargo Ninguém come E esse daqui É o eucalipto Esse daqui Que é o bum Que é bastante comercializado Vende mesmo Quem tiver Não fica velho Na roça não Logo cedo O povo tá procurando Pra vender Pra comprar Quando pega as peças Ele vira Tem que tomar cuidado E também aqui A gente plantou ele no raso Não foi? Foi rasinho Porque tava chovendo Não tem que tomar um pouco É isso Meio de julho A gente tem que tomar um pouco de cuidado Pra não Na hora que tiver passando a enxada Não arrancar Aqui já tem tempo Ou assim Uns três meses Aqui tem uns três meses Aqui pessoal A gente precisou replantar alguns Que não tinha nascido Aqui é o tamanho Olha que tá Quando a gente plantou Esses daqui Teve algumas covas Que falhou Aí a gente vê replantando Aí o tamanho que tá Tá vendo? Por isso que tem esse pequeno Aqui no meio Mas que também já tá bem desenvolvido Tem pé lá Que não recebeu o adubo Que tá desse tamanho E daqui com essa limpa Aqui ó A gente já adubou ele E de lá a gente vai tá adubando Vai pegar O esterco Da ovelha Que a gente já juntou lá Tem bastante esterco Não dá pra todo não Da ovelha ou dá? Da ovelha Filó e cristal Filó E Való não quer nem mais chamar de ovelha Tá vendo aí gente? Já é pelo nome mesmo Cristal e filó Filó de filó é forte É bom demais Tem uma ruma gente Se você ver com pouco tempo Só com duas ovelhas Tem bastante adubo A cabra ainda é pior do que a ovelha É não? A cabra sobe por cima Assim Dos paus O bicho A bicha raspa tudo Parece a formiga raspadeira A ovelha já é mais controlada Mas já é mais A gente marra ali pelas laranjas Ela só come mesmo renovo As folhas velhas não come não Aí galera Matheus chegou aí Pra dar uma força A gente aí Que eu tô com a coluna doendo A idade chegando Parece do até no carcanhar Até no pé da unha dói Aí chegou com sete litros e meia Não sei quando ele vai aguentar arrastar Mas ele tá forte Esse é um menino forte Saudinho Muita gente fez uma pescaria Vem de um mato Pegou traíra Meio pegou duas trairão Eu peguei uma piaba Sortei Peguei uma carazinha Sortei Matheus pegou uma carazinha Sortei Que era pequena Pra ela ir crescer Pra dar pra gente buscar ela E aí foi top de linha E nós tá aqui hoje Livando em fim A macaceira Trabalhar é bom pra saúde Tem cada sepa Tem cada pé de mato Na sepa do Inhano E do Enfim Pra ser um pé de jateira Já tá de mão Pra não atender a raizinha E pelo tamanho dele Já tem raiz Raiz pequena Mas tem Bom pessoal A gente já limpou Essa quantidade aí Toda E aí galera Vamos chegar na maté Tá lá cheio de mato mesmo A roça Por conta da chuva Que choveu muito aqui E quando chove muito O mato acelera E aí o Enfim Já tava sofrendo com isso Observe que o Enfim Já tava ficando amarelo Por conta de mato Agora ele recebe essa limpa E ele melhora Agora vai reagir aí Por causa da limpa E a gente vai continuar aqui Pessoal Limpando Às dez e meia E aí a gente vai Limpar mais um pouquinho Pra ir embora E a tarde A gente retornar Pra fazer outra horinha Pessoal Deixe bastante like aí Nesse vídeo Nos ajuda a divulgar Mais uma vez Agradecemos A todos vocês Pelo carinho imenso Que Deus abençoe A cada um de vocês E esse foi o vídeo Espero que todos vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Gente Tchau Tchau Tchau